Muito obrigado! Vocês viram que surpresa linda dos meus queridos cantores aqui? Drico, você está aqui? Escutei o Drico, gente. Tá bom, então vamos voltar para a primeira para fazer mais bonitinho aqui. De novo, gente, muito, muito obrigado, viu? Foi assim, eu passei quase o tempo todo bem nervosinho. Então, desculpa aí qualquer porcaria que eu tenha feito. Agora nós vamos... A CIDADE NO BRASIL E é o outro que eu prefiro Ele não disse nada, mas ele me interessa Amor é como um sonho e um velho Que tudo o pior é que você E se vieram em um tempo A pele se liga com o velho Amor é como um sonho e um velho Ele nunca conheceu a lei Se você não me ama, eu te amo Se eu te amo, eu te amo Se você não me ama, eu te amo E se eu te amo, se eu te amo Se você não me ama, eu te amo E se eu te amo, eu te amo Se você não me ama, eu te amo Se eu te amo, eu te amo Se eu te amo, eu te amo Se eu te amo, eu te amo E se eu te amo, eu te amo Muito obrigado, já já estarei lá no saguão Que eu gosto de receber muitos abraços Obrigado! Muito obrigado, tenha uma linda noite e eu quero abraço ali fora, tá bom? Beijo, tchau!